Pessoal, gravando um vídeo aqui para eu falar da fruta que eu mais gosto. O que vocês acham? Será que vai ser a mexerica? Na minha região a gente chama de mexerica. Será que vai ser a laranja ou a maçã? Qual fruta será que eu gosto mais? O que vocês acham? Vão colocando aí nos comentários o que vocês acham que eu gosto mais. Por exemplo, ai Fátima, você tem cara de quem gosta mais de mexerica ou de laranja. Então pessoal, e aí, o que vocês pensaram sobre a minha fruta preferida? Minha fruta preferida é banana. Então nós vamos descascar a banana por aqui, porque é o jeito melhor, correto de descascar banana, igual o macaquinho faz. Olha como que fica o cabinho aqui para segurar. Então pessoal, a banana ela é muito prática. Então dá para fazer bolo, doces, tortas, sorvete. Pessoal, então o vídeo de hoje era esse pessoal. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!